E aí pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal do CC01. Eu sou o Luiz Carlos e hoje o cliente levou o motor. Eu tinha falado a situação do motor. Quem lembra desse rapazinho aqui? Beleza? Mas antes de eu dizer aqui, que todo mundo já sabe que quem acompanha o canal vai saber, eu queria convidar a galera, você a se inscrever. Quem não for novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho aí, para quando a gente postar um vídeo novo, você ficar sabendo. Agora eu vou fazer o seguinte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmontar esse cabeçote, vou ter que dar uma olhada bem direitinho nele aí. Como a gente já tinha feito o processo todinho, desmontei, montei cabeçote, tem algum vídeo atrás aí já. É, eu vou, eu vou, eu vou, como é que eu posso falar para vocês aqui? Não vai dar para me filmar porque o negócio aqui está agoniado, mas eu vou dizendo para vocês aqui o que eu estou fazendo aí. Beleza? Mas vai ficar legal aqui para a gente poder mostrar o que aconteceu. O que foi feito antes, também o vídeo antes, mais para trás aqui no canal, vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para quem não viu, acompanhar. E a gente, e eu vou dizendo o que eu vou fazer nesse aqui. Olha pessoal, eu não filmei, porque aqui eu vim só dar o resultado desse motor aqui. Segura aqui, Tom José, para cá, olha aí, olha. O meu cinegrafista hoje é o Tom José. Bora lá, bora lá. Meu trabalho. Meu trabalho. Pronto, tá belezinha. Agora é o seguinte, a gente teve que trocar aqui as válvulas aqui, fazer uma esmerilhada nas válvulas. Tá belezinha aí. Valeu pessoal. Fui. E aí E aí